Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu convido a vocês a se inscreverem no meu canal, aperta aí o nome inscreva-se, logo após aparece um desenho do sininho. Aperta lá também para você ser notificado e receber todos os meus vídeos postados no YouTube aí no seu celular. Olha só, a receita de hoje é uma lasanha super cremosa. Gosta de lasanha? Vem pra cá, porque você vai aprender passo a passo e vai se apaixonar. Vamos dar início à nossa receita utilizando uma frigideira grande. Vamos colocar a temperatura do nosso fogão em fogo médio para baixo e já vamos começar a colocar o nosso primeiro ingrediente. Gente, aqui eu vou colocar duas colheres de azeite dessa minha receita que eu fiz de outro vídeo, que é de um alho curtido. Esse azeite ele fica saborizado, então ele vai deixar a receita uma delícia. Colocar duas colheres de sopa e vamos deixar esquentar um pouco. Agora com o nosso azeite já bem aquecido, vamos colocar nossa cebola cortada em cubinhos bem pequenos. Coloca toda ela aqui e deixa fritar um pouco. Quando a nossa cebola já começa a fritar, ela não ficou ainda dourada, mas ela já tá fritinha no azeite, já podemos colocar a nossa carne moída e vamos deixar os dois fritando juntos. Olha só, coloca toda ela e vamos misturar bem. Gente, nessa etapa a gente vai vendo a carne moída vai fritando junto com a cebola. A gente deixa a cebola desde o começo para isso, para saborizar também. Ela vai soltando uma aguinha e a gente vai auxiliando aqui, olha, vai mexendo para que ela fique toda de coloração marronzinha e comece a fritar para também dar um pouco de sabor. Bom pessoal, eu deixei a aguinha secando e fritando por uns cinco minutos. Olha só, não tem nada mais aqui. A carninha já tá bem cozida, porque no momento que ela foi fritando e secando com a própria água, ela já ficou cozida ao ponto certo. Agora vamos abrir aqui e vamos colocar novamente desse nosso vídeo do alho curtido com azeite e agora com o nosso coentro também. Olha só, é só pegar aqui uma boa quantidade do alho com o coentro, a gente escorre o azeite e coloca aqui na nossa receita e é só misturar bem. Vamos saborizar e agora olha só, é só mexer bem e deixar pegar gosto. Esse alho curtido com o alho curtido com o azeite e o coentro vai fazer a receita ficar deliciosa. Agora já tá bem fritinha, tá até douradinha, ou seja, a nossa carne tá pronta em termos de estar cozida. Nesse momento vamos colocar pimenta de cheiro a gosto, pode caprichar porque vai deixar bem saborizado. Vamos colocar também um pouquinho de sal, sal a gente pode até provar no final, pra ver se precisa mais ou não. E olha só gente, vamos colocar aqui uma colher de sopa de molho shoyu, vamos deixar com bastante sabor, e uma colher de sopa de ketchup. Ainda vamos colocar o molho, mas esses dois ingredientes saborizam bastante. mexe bem, deixa que se incorpore e tem sabor em toda a receita. Agora vamos colocar aqui o nosso molho de tomate e deixar a nossa carne moída bem encorpada. Olha só que maravilha, tá quase pronto gente. Bom, eu deixei aqui com o molho de tomate cozinhando por 3 minutos, agora vamos acrescentar o nosso milho, aqui eu tenho uma latinha de milho escorvida e também rodelinhas de azeitona, sem nenhum caroço, e é só mexer bem, a nossa receita da carne moída já está pronta. Bom pessoal, essa etapa já está pronta. Vamos desligar aqui a temperatura do fogão, e vamos remover a nossa panela de onde cozinhamos, para parar o cozimento e não secar tanto o nosso molho. Vamos preparar o molho branco, que vai ser para intercalar nas camadas da nossa lasanha. Gente, aqui em um bolo eu vou começar a colocar os meus ingredientes. Aqui eu tenho queijo moçarela, requeijão e creme de leite. Estou utilizando o creme de leite de caixinha, tá gente? É só colocar os nossos ingredientes e vamos misturar bem. Gente, imagina o sabor que essa etapa que vai dar na nossa receita. Já está pronto, bem misturado, agora vamos fazer a montagem. Olha só pessoal, vou usar aqui um pirex de vidro, vou deixar tudo especificado abaixo do vidro, a quantidade de cada ingrediente, do tamanho do pirex e tudo que vamos usar nessa receita. A primeira coisa que vamos fazer, vamos colocar uma camada fininha e vamos espalhar da nossa carne moída, tá bom? Essa primeira etapa é só realmente para deixar a nossa travessa cobertinha. Olha só, para essa receita eu vou usar essas massas de lasanha pronta, que a gente compra em supermercado, mas se você quiser fazer cozinhando aí também na sua panela, pode ser feito. Agora é só fazer a montagem e agora eu vou colocar assim, uma por cima da outra e vamos novamente colocar a carne moída em cima da primeira etapa da nossa massa de lasanha. Bom pessoal, vamos colocando e novamente vamos espalhando a nossa carne moída por cima da massa. Agora vamos colocar uma porção do nosso molho branco. Coloca aqui também e é só espalhar por cima da nossa carne. Super fácil, né gente? Vamos lá. Após colocarmos o nosso molho branco, novamente vamos colocar mais uma camada da nossa massa de lasanha. Olha só, isso aqui vai derreter, vai ficar bem macio na hora do cozimento. Por cima da massa, novamente a nossa carne moída. Por cima da carne moída, vamos colocar aqui, olha só gente, todo o restante do molho branco que utilizamos. E é só espalhar bem por toda a receita. Agora por cima desse molho branco, vamos colocar a última camada da nossa massa de lasanha. Olha só, gente, isso aqui vai para o forno, vai gratinar, vai ficar bem homogêneo. E olha só, que maravilha. Já está formado nessa última camada. Agora vamos fazer o mesmo, colocar aqui o restante do nosso molho, da nossa carne moída e é só espalhar bem. A nossa lasanha está quase pronta para ir para o forno. O meu forno está pré-aquecido a 180. Gente, na hora do cozimento, toda essa massa vai derreter, ela vai ficar bem molinha, então os ingredientes vão se misturar bastante. Olha só, para ficar ainda mais gostoso, vamos dar uma polvilhadinha aqui com queijo parmesão por cima da carne moída. Essa etapa aqui é a gosto, tá bom? Nos ingredientes vocês vão ler queijo ralado, mas vocês colocam a quantidade que vocês quiserem. Eu sou apaixonada, por isso que eu dou uma caprichada. E olha só, por cima do nosso queijo ralado, vamos colocar o nosso queijo mussarela. Isso aqui vai ficar maravilhoso, bem gratinado. Quando a minha receita sair do forno, vou deixar descrito abaixo do vídeo a quantidade de tempo que ela demorou para cozinhar. Todos os ingredientes estão prontos, é só o processo da massa derreter e ficar bem cozida. A nossa receita está pronta, vamos levar para o forno. Nossa lasanha saindo do forno, bem quente, super douradinha, olha só, borbulhando aqui na lateral. Vou fazer o corte e mostrar para vocês, bem de pertinho. Gente, vamos cortar aqui a nossa lasanha. Que cheiro gostoso, pessoal. Olha só, leva a colher aqui até o final e já vamos colocar no nosso prato. Bom, pessoal, olha só, para vocês verem bem de pertinho. Vou fazer aqui o corte, gente, olha só, para vocês verem a delícia e a cremosidade que fica a nossa receita. Olha só, um espetáculo. Com uma receita caprichadíssima, super dourada, bem encorpada, além de ser bem cremosa. Olha, esse é o resultado da minha receita, muito boa. Um beijo no coração de cada um de vocês. Vou terminar o meu vídeo aproveitando essa maravilha, gente, lasanha, não tem coisa melhor, né? Faz aí para você comprovar, faz com todos esses ingredientes que tem aqui nessa receita e você também vai se apaixonar. Vou fazer um bocão, porque isso aqui está uma delícia, bem cremoso e bem encorpado. O cheirinho, hum, que delícia. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. 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 Se inscreva no canal.